Salve, salve, gente amiga da bola. Estamos chegando aqui para mais um vídeo super bacana aí. Vamos falar de eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2022, Qatar 2022. Está chegando a hora da gente conhecer as seleções classificadas aqui pela América do Sul. A gente já tem aí Brasil e Argentina. O Equador com a vitória sobre o Chile está se aproximando da vaga. Ainda tem uma quarta equipe que se classifica de forma direta e a quinta que vai disputar a repescagem. Antes, você que está chegando e ainda não conhece o trabalho aqui no canal, chega, dá o seu joinha, faz a inscrição no canal, comenta aí depois que vê esse vídeo aqui. Se gostou, porra, dá uma moral para a gente. Se não gostou, diz por que não gostou, mas vamos que vamos. Vem aqui fazer essa resenha bacana conosco. Como vocês puderam ver aí, a chamada do vídeo é, tem VAR, teve VAR no jogo entre Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, disputado há poucos minutos lá em San Juan, na Argentina. Será que teve? Impressionante, né? Vamos falar disso já já, porque antes tem muita coisa de eliminatória sul-americana para a gente falar. Deixa eu dar uma passada aqui na tabela de classificação. Vou mostrar para vocês. Olha como é que está aqui. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Vamos ver aqui. Olha como é que está a classificação aí. Vamos ver. Olha aqui, que bacana. Deixa eu aumentar a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela. Boa! Agora sim. Vamos dar uma olhada. olha como é que está aí. Brasil, conforme eu falei, né? Classificado, 35 pontos em 13 jogos. Argentina também classificada com 29 pontos em 13 jogos. Lembrando que ainda teve, tem aquele jogo Brasil-Argentina que a gente não sabe nem se vai acontecer. Eu já falei aqui em outro vídeo que eu gravei. Acho que não vai acontecer, porque não vai mudar absolutamente nada. Enfim, Equador, conforme eu disse, venceu há pouco. Chile 2x0 fora de casa. Colômbia 17 pontos. Peru 17 pontos. Chile, Uruguai com 16. A Bolívia com 15. O Paraguai com 13. E fechando a tabela de classificação, uma Venezuela que não tem mais chance de nada, com apenas 7 pontos. A próxima rodada das eliminatórias vai ser disputada somente em 2022, no dia 27 de janeiro. Aliás, faltam quatro rodadas para a gente terminar aí as eliminatórias sul-americanas. Décima quinta rodada no dia 27 de janeiro. Décima sexta rodada no dia 1º de fevereiro. Décima sétima rodada, penúltima rodada, no dia 24 de março. E a última rodada no dia 29 de março, quando a gente vai conhecer aí as quatro seleções classificadas para a Copa do Catar e mais que vai disputar a repescagem. Vamos aqui, galera. Olha só. Curiosidade dessa reta final aí das eliminatórias. Queria dizer para vocês o seguinte. Da quarta colocação até a nona, faltando quatro rodadas ainda para terminar a fase de classificação para a Copa, apenas quatro pontos separam essas equipes. Ou seja, do quarto até o nono colocado a diferença de quatro pontos. Ou seja, tudo pode acontecer porque ainda tem 12 pontos em disputa. Ou seja, quem está em nono pode chegar ainda, de repente, alcançar uma vaga de repescagem e quem está em quarto colocado, por exemplo, pode acabar perdendo e ficando de fora da Copa do Mundo. Vamos ver, né? Tem muito jogo interessante aí, muito confronto direto entre essas equipes aí. Vamos ver como é que vai ficar essa reta final aí de eliminatórias. Mas vamos falar um pouquinho do jogo de San Juan entre Argentina e Brasil. Primeiro tempo muito movimentado, mas com uma Argentina pouco inspirada, liderada por Messi e o Messi muito bem marcado. Ou seja, ficou apagado a maior parte do tempo no campo. Viu-se ele mais discutindo com a arbitragem do que realmente jogando bola. Aliás, a equipe argentina veio para esse jogo preparada para bater. Nós vamos mostrar um lance aqui porque se isso aqui não é para cartão vermelho e aí dá até título a esse vídeo. Teve VAR na Argentina? Vamos dar uma olhada, galera? Vamos dar uma olhada porque realmente é difícil a gente ter que aguentar determinados tipos de lance. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos lá, vamos compartilhar aqui porque realmente fica difícil entender o que que esse pessoal do VAR fica fazendo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha aqui. Olha o lance. Olha o Otamendi. Olha isso. se isso não é para cartão vermelho. E detalhe, isso foi na frente do bandeira. Foi na frente do bandeira. O bandeira não sinalizou nada. E o pior de tudo, os três patetas do VAR ou quatro patetas do VAR também não fizeram, não falaram absolutamente nada. Então, realmente fica difícil saber o que que é passível de cartão vermelho ou não. E por que que eu tô falando isso? Porque no final das contas, o jogo terminou com sete cartões amarelos. Quatro para jogadores argentinos. Reparem, esse lance foi protagonizado pelo Otamendi. Otamendi. Os quatro cartões para jogadores argentinos foram Paredes, Acunha, Pézela e Romero. O Otamendi nem cartão amarelo recebeu. Aliás, o juiz não deu nem falta. Cabe a pergunta. Teve VAR? Precisa de VAR? O que que precisa acontecer? Rafinha tomou cinco pontos na boca em função dessa cotovelada que ele levou. E o Brasil, que poderia ter tido melhor sorte nesse jogo, ficou aí à mercê da boa vontade da arbitragem. Três cartões amarelos foram mostrados para jogadores brasileiros. Fabinho e Lucas Paquetá, que estão fora do próximo jogo, estavam pendurados. E o Antony, que recebeu o cartão já no segundo tempo, no entreveiro aí também com jogadores da Argentina. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês também. Olha aqui, a gente estava vendo ali o vídeo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Reparem nessa foto, pessoal. Está aqui. Olha. Prestem bem atenção. Aí a gente tem aqui, ó. Um jogo que teve 41 faltas. Sete cartões amarelos. Aí vem falando desse lance, uma possibilidade de cartão vermelho no Otamendi. Pô. Impressionante, né? E aí depois um lance bacana aí do Vinícius Júnior, que foi um dos poucos destaques aí do jogo. No primeiro tempo também tivemos uma bola na trave colocada pelo Fred e um lance bacana também protagonizado pelo Matheus Cunha. Final de jogo, Argentina 0, Brasil 0. Um jogo truncado, conforme eu falei. O Brasil, na minha opinião, foi um pouco melhor. O Tite dá uma cara um pouco mais de futebol brasileiro para essa seleção. Falta muito ainda. Lembrando que hoje o Neymar não atuou. Ele tinha sentido um desconforto e nem viajou para a Argentina. Ou seja, mesmo assim, a seleção jogou solta. O Lucas Paquetá fez uma boa partida. O Rafinha também, apesar de não ter sido tão brilhante como em outros jogos. Ou seja, o time vai se acertando e com mais alguns ajustes, perdão, pode chegar bem forte aí na Copa do Mundo do Catar. Vamos esperar. Agora não temos rodada, conforme eu já falei, em dezembro. Vamos para janeiro com a 15ª rodada e a gente dá uma rápida passada aqui nos jogos. Colômbia e Peru, Venezuela e Bolívia, Paraguai e Uruguai. Aliás, o Uruguai que hoje tomou uma sapecada de 3x0 da Bolívia. Está muito complicada a situação do Uruguai, apesar de ainda ter chance. Chile e Argentina, Equador, a sensação dessas eliminatórias e Brasil. Galera, vou ficando por aqui, esperando vê-los aí em breve. Antes, se você gostou desse conteúdo, chega aí, dá o seu like, faz o comentário. Se ainda não está inscrito no canal, faz a inscrição no canal e, obviamente, compartilha esse conteúdo aí com toda a sua galera. Beleza? Um abraço e até a próxima!